No Congresso Nacional, festa para receber o prefeito eleito de Salvador, deputado ACM Neto. A minha esperança é exatamente com muito trabalho, com dedicação, com uma boa equipe, a gente conseguir aos poucos ir devolvendo o respeito e o brilho a Salvador. Estou muito animado com essa tarefa e se Deus permitir nós vamos fazer um grande governo na nossa cidade. Parlamentares e lideranças do Democratas falaram sobre o que essa vitória representa para o partido. É um orgulho muito grande nós estarmos no primeiro time das capitais do Brasil, pela força do talento do candidato. O partido que tem ideias e que soube resistir para permanecer coerentemente na oposição e garantir a democracia, onde o governo governa e a oposição fiscaliza, teve nessa eleição alguns ícones de vitória, que são reconhecimento à sua luta e ao seu mérito. Quem ganha é Salvador, que vai ter uma administração moderna, com um administrador jovem, competente, e que vai dar lição de como se deve administrar uma cidade. É a vitória da liberdade. A população de Salvador mostrou-se livre, a população de Salvador fez a escolha que considerou melhor, nós tínhamos o melhor candidato, tínhamos a melhor proposta e a Semineto será o melhor prefeito da história de Salvador.